E uma nova queda na previsão de colheita de cana-de-açúcar. A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou nesta quinta-feira o segundo levantamento da safra 2021-2022 no Brasil. De acordo com a projeção da entidade, os problemas climáticos nas principais regiões produtoras do país terão uma redução de quase 10% na produção desta temporada. A expectativa é que nessa safra o país colha cerca de 592 milhões de toneladas. Volume de aproximadamente 62 milhões de toneladas a menos que no mesmo período do ano passado. Representando aí um volume da matéria-prima em torno de 9,5% menor do que foi a safra do 2021, que ela esteve em torno de 654,52 milhões de toneladas. Entre as causas estão os efeitos climáticos adversos, como a estiagem e as baixas temperaturas registradas em junho e julho, que geraram inclusive geadas durante o ciclo produtivo das lavouras. Principalmente nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, que estão entre os principais produtores do país. A menor oferta da matéria-prima acarretará impactos nos derivados da cana, como a produção de etanol, por exemplo. É bom enfatizar que em decorrência da baixa redução da matéria-prima, nós teremos também, consequentemente, uma redução na produção dos derivados. Então, a nossa expectativa é que o etanol total seja produzido 29,22 bilhões de litros. O etanol apenas da cana-de-açúcar está estimado em 25,86 bilhões de litros, uma redução de 13,1% em relação à safra 2021. A pesquisa para o segundo levantamento da companhia revelou que na região sudeste, principal produtora do país, houve redução de mais de 6% na área a ser colhida e decréscimo de 13,3% na produção, que está estimada em pouco mais de 371 milhões de toneladas. Vocês podem observar que há uma grande concentração das lavouras de cana no estado de São Paulo, que essas áreas em verde, consequentemente, a grande maioria das usinas de produção, tanto destilarias quanto usinas de produção de açúcar e álcool, se concentra mais aqui no estado de São Paulo. Pensando do ponto de vista de regiões, o sudeste é a grande região produtora de cana-de-açúcar e considerando a região centro-sul, nós temos mais de 90% de toda a nossa produção de cana no país. Sérgio Dezen, diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, lembrou que a pandemia também afetou a economia e que a recuperação não é uniforme. O Brasil é um país com padrão de desenvolvimento econômico que não é Estados Unidos, Europa, mas também não é África. Nós estamos em um patamar intermediário, vamos dizer, intermediário para mais. Dessa forma, a gente vê que essa retomada afeta os países de maneira diferente. E a demanda de alguns fatores de produção são diferenciadas. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Bastos, disse que a previsão de quebra da produção acendeu um alerta e que começaram conversas para viabilizar ajuda financeira para o setor. Esse levantamento, com base em julho e uma pequena parte em agosto, ele não conseguiu ainda refletir todo o efeito climático em cima da área de cana. Então, realmente, nós continuamos observando e acompanhando com muita atenção ainda a evolução das próximas estimativas. Nós já iniciamos aqui pela Secretaria a articulação com as instituições financeiras para pensar em algum tipo de auxílio para o setor no momento que a gente tiver essas informações mais apuradas referentes a esses efeitos combinados de seta e congeado.